Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui do canal do Doutor Gori, eu sou o Doutor Gori, muito prazer, seja sempre muito bem-vindo e vez ou outra a gente está fazendo aí alguns vídeos de dicas de canais, canais que eu sigo, canais que eu gosto, canais que eu aprecio e canais das quais as pessoas que fazem conteúdo para esses canais, eu particularmente me considero amigos deles, já fizemos aí alguns vídeos como Gil Dicas para Cabelos, o nosso querido e parceiro Aero Motor Car, também falamos já do Targenial PT, do BuYoutuber e hoje vamos falar da minha amiga Ivanete de Oliveira Alves, eu que particularmente acompanho o trabalho da Ivanete desde quase, pode-se dizer, do início, a gente começou junto, mas a Ivanete tem um conteúdo diferente, um conteúdo bom, eu até indicaria você, se você quiser visitar o canal dela, isso daqui não é divulgação, tá, é uma dica, é diferente, eu sigo o canal, eu gosto do canal, estou dando uma dica para que você visite e se gostar você se inscreva ou siga, talvez, tem gente que não gosta, não se inscreve, mas de vez em quando visita o canal para ver se tem algum conteúdo interessante, ela é costureira, né, e ela agora faz vídeos variados, ela antes mostrava as costuras dela, mas parece que depois teve um probleminha, não era para ficar mostrando no serviço, acho que o patrão dela embaçou e aí ela não mostrou mais, mas ela dá ainda algumas dicas e ela fala sobre dia a dia, ela faz vlog, ela não fazia, começou a fazer vlog, ela mostra lá, ela mexeu nas planas, a Ivanete é pau para toda a obra aí, abre o Pereirão lá dessa novela que passou na Globo lá, a Fina Estampa, está passando ainda, está passando agora a reprise, né, negócio da pandemia, então, ela faz buraco na parede, ela carpe, ela prega, faz prego, ela faz negócio na horta, ela cuida das plantas, ela corta cana, ela moe cana, aí ela faz tudo e ela faz, ela cozinha, ela dá dica no negócio do cabelo, ela fala de tudo, essa é a nossa querida Ivanete de Oliveira Alves e eu sou muito feliz pelo canal dela porque ela tem, pelo menos agora enquanto a gente está gravando, 116 mil inscritos e eu lembro quando tinha menos ainda, quando ela era um canal pequeno que nem o meu, o meu tem dois mil e pouco, mil e oitocentos, sei lá, o meu canal sobe e desce, sobe e desce, eu não sei o que está acontecendo, mas enfim, essa é a nossa querida Ivanete de Oliveira Alves, ela deixa aqui como destaque, lâmpada que já vem com sensor, essa lâmpada, é legal esse vídeo, essa lâmpada, tem umas lâmpadas que você tem que instalar separado um sensorzinho, você entra, ele vê você e acende, essa não, essa já tem nela, tá, então você vê o vídeo lá da Ivanete depois, vamos aqui nos vídeos da Ivanete de Oliveira Alves, acho que ela mora no Paraná, não recordo muito bem não, mas ela mora no Paraná, aí vocês estão vendo aqui o vídeo dela, veja porque costureira tem alergia, alecrim, vinagre de maçã para quedas de cabelo, onde eu lavo meu cabelo nos dias frios, a diferença do, inclusive esses dias ela teve ruim, ela ficou uns dias internada, mas agora já está tudo bem com ela, já está tudo tranquilo, essa é a nossa querida Ivanete, ela mora com o marido e se eu não me engano, eu já vi a filha dela, eu não sei se tem, ah, ela faz isso daqui, tá vendo, ela faz essas costuras aqui, ó, é, a Ivanete, ele é fraca não, hein, a Ivanete não é fraca não, é, inclusive quando, no final do ano, quando ela visita, não sei se é uma filha dela, ela passa aqui pro Bauru, só que da última vez que ela passou, ela deixou uma mensagem pra mim no Instagram e eu não vi, né, porque se fosse no WhatsApp, acho que eu teria visto, a gente teria conseguido se encontrar e fazer um micro vídeo, mas eu não consegui ver, me encontrar com a Ivanete, lembrando o canal dela, ó, e esse eu não vi ainda, ou os que não tem lá, que é que eu não vi mesmo, viu, isso daqui tem, deixa eu pular aqui só pra mostrar pra vocês um trechinho, ela tá falando aqui, atualizando minhas plantinhas, ela tá falando das plantas dela aí, que beleza, e todas essas coisas aqui, gente, ela é tudo que faz, viu, dá raça os negócios dela aí, as cozinhas, os negócios, você tem que arrumar essa escada que ela arruma, essa é a nossa querida Ivanete de Oliveira Alves, que posta vídeo todo dia, eu acho que a Ivanete põe vídeo todo dia, esse daqui mesmo foi dia 21 de junho, deixa eu ver o vídeo de hoje, se foi hoje que ela colocou o dia que eu tô gravando esse daqui, ó, 25 de junho, é, 25 de junho, a Ivanete postou esse vídeo aqui, então essa é a nossa querida Ivanete, ela deu, ela deu uma dica de aqui como desinstalar o TikTok, eu achei que ela tinha desinstalado, mas ela não desinstalou, ela apenas fez um vídeo explicando, porque acho que uma pessoa, alguém pediu pra ela ensinar como desinstalar o TikTok, ela fez um vídeo de como desinstalar o TikTok, tem até um comentário meu aqui, cadê meu comentário aqui, ó, eu ainda não tenho esse tal de TikTok, quem sabe um dia ele seja digno dos meus vídeos, ai caramba, viu, eu consegui escrever isso, comentei isso no vídeo da Ivanete de Oliveira Alves, esse é o nosso canal de hoje, eu espero que vocês possam fazer uma visita pra ela e ver o vídeo dela lá, e quem sabe vocês também virem amigos da Ivanete. Lembrando, gente, que eu falo desses canais aqui, mas que nem eu mesmo, eu não tô fazendo mais troca de inscrito, tá? Eu acredito que isso atrapalhou muito o crescimento do meu canal. Troca que eu diga assim, sabe, entrar em live, ah, vai no meu que eu vou no seu, RTB ou menos um, esses negócios, tá? Tipo assim, sei lá, eu, duro que agora eu já entro nas lives, eu falo pro pessoal, eu não troco inscrito, eu não troco porque, uma que é uma prática que o YouTube condena, né, mas, é, e não é uma coisa legal também. Aí você acaba ficando mais preso em outros tipos de atividades no YouTube do que fazer o seu conteúdo e trazer um conteúdo de qualidade. Não que, tipo assim, que nem eu me inscrevi no Aeromotocar, ele se inscreveu no meu, mas a gente se segue mutuamente com o Targenal PT, Gil Dicas para Caber, a única coisa ruim da Gil Dica para Caber é que ela fica cobrando a gente toda hora, ah, vai lá no meu canal, você subiu, não sei o que, eu não gosto dessas coisas, já vou avisando pra vocês que eu não gosto, viu, de ser cobrado. Quando eu entro num grupo e começo a cobrar, eu muito, eu já vazo do grupo já, mas a gente consegue levando isso daí, ok? Então essa é a Ivanete de Oliveira Alves, essa é a dica de canal, esses canais que eu dou as dicas, são canais que eu sigo, canais que eu gosto e canais que eu indicaria, por isso eu estou dando pra vocês uma dica de canal hoje, da nossa querida Ivanete de Oliveira Alves e vem muito mais por aí, viu? Muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu carinho, deixe seu like, deixe o seu comentário, se você já segue a Ivanete, se você já não segue, se você for lá e gostar, volta aqui e diz pra gente o que você achou do canal da Ivanete de Oliveira Alves, obrigado pela sua presença, como eu já disse, deixe seu like, seu comentário, se não é inscrito, veja pelo menos mais uns dois vídeos, se inscreva no nosso canal e a gente volta em uma outra oportunidade, muito obrigado pela sua presença, fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau